Ai ai... Ai ai... Ai ai... Bludo! Sabe o que eu acho? Eu acho assim que daqui uns 100 anos mais ou menos, acho que não vai ter mais carro nenhum. A gente vai andar tudo no disco voador! Eu achei bem legal. Mas no futuro não vai ser nem carro nem disco voador. Nós seremos... Teletransportados Eu acho assim que daqui uns 100, 200 anos Mais ou menos Eu acho assim que a gente não vai precisar nem falar nada Sabe? Como assim? Ué, a gente vai se comunicar via telepatia Isso vai ser bem legal, hein? Telepatia é legal Eu acho que no futuro haverá robôs por todas as partes Nas lojas, no salão da beleza Prima, será que os robôs tomarão os lugares dos homens? Se isso acontecer, o que será de nós? O que será? O que será? Nossa Com licença, com licença, eu estava ouvindo um barulho ali Vocês estão fazendo reunião aqui no quintal sem mim? Não, 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 não Sabe o que é, Osório? A gente estava pensando assim no futuro Como que vai ser um mundo assim daqui uns 100, 200 anos, mais ou menos Talvez nem exista mais mundo daqui a 100, 200 anos Ai, que pessimismo, Teobaldo É, Teobaldo E não é pessimismo Se o homem continuar poluindo o planeta assim, igual ele está fazendo agora Talvez daqui a 100, 200 anos não tenha mundo mesmo É, pode ser, pode ser, pode ser, mas eu acho que não, eu discordo, Teobaldo Eu acho que o homem vai parar de poluir a natureza, vai parar de desmatar Inclusive, acho que o homem no futuro vai proteger ainda mais os animais Eu acho Ah, uau, que otimismo É, Ludovico? Eu também concordo, concordo com você, Ludovico Afinal de contas, a gente precisa acreditar na humanidade Precisa O homem já criou tantas coisas incríveis É, tipo, tipo assim, os aviões A gente já criou aqueles foguetes Criou, por exemplo, os arranha-céus E as máquinas de guerra Teobaldo É, Teobaldo É, ele deve ter criado mesmo Ele criou coisas incríveis, como o Osório falou Mas também criou coisas terríveis Pior que é verdade É verdade Sabe, pessoal, que eu me lembrei aqui de uma coisa Semana passada eu estive olhando lá na biblioteca do Quelônio E eu vi um desenho que tentava justamente fazer isso Retratar o futuro O ano 2000 Ué, mas peraí, 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 só um pouquinho, Osório O ano 2000, no futuro? Não, ano 2000 já é passado, passou, passou Eu sei, Ludovico, mas é passado pra gente Pro artista não era, porque ele ainda estava no ano de 1899 Osório Por que, por que, por que, por que, por que Que você não pega lá e se desenho e traz aqui pra gente Vai todo mundo bem juntinho Ótimo, é só eu pedir pro Quelônio Então vai, vai, vai Eu vou, já volto Vai logo, vai logo Mas é muita coisa, não, como é que será que acontece É, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser Rapidinho Uau, uau, eis o desenho Uau Pois é, o artista que fez esse desenho se chama Jean Marcotte E ele estava no ano de 1899 Tentando imaginar como seria o futuro O ano 2000 Olha, o desenho pode até ser bonito É bonito, é incrível o desenho É bonito, é bonito Eu gostei, eu gostei muito também E eu acho incrível assim quando a gente para e fica tentando pensar assim como que vai ser o futuro É Mas o futuro não existe Oi? E digo mais, nem existirá É Teobaldo É Teobaldo Eu vou falar uma coisa pra vocês O futuro ficará pra sempre no futuro E nós, nós temos que cuidar que nos preocupar com o presente Com o aqui e agora Assim, se nós fizermos as escolhas certas Quem sabe daqui a 100 anos Nós teremos um mundo melhor Nossa Incrível, hein? Falou um pouco, mas falou bonito Uau Ele é da minha família Uau Uau O Théo, isso tudo veio de dentro da sua cachola? Não, eu me inspirei nas palavras do Sábio Osório Ah, deve ser Eu também gostei muito do Sábio Osório Pessoal, e vocês, já imaginaram como seria o futuro? Ah, que ótimo Então que tal se você desenhasse, escrevesse uma carta e enviasse aqui pra gente no quintal, hein? Ótimo, a gente vai adorar, né Teo? Eu vou adorar, é Pessoal, a gente vai Mas a gente volta Até, até Vamos lá falar com isso O futuro é assim Eu falei pra você, o futuro é assim Não, não Tem o palco Ah